O Espectra teve o melhor possível, graças a Deus. Fiz um excelente trabalho com a minha equipe. Estou 100% focado. É um atleta duro, um cara que foi participando de tour, fez algumas lutas lá. Posso esperar um grande show aí. Estou muito bem preparado, como falei. E vim para dar muito melhor. Essa é a maior luta da minha carreira. Nunca tenho enfrentado um atleta que é um campeão mundial. E eu sinto que eu faço o meu melhor quando as odds estão contra mim. Então, eu não posso esperar para ir lá e provar a todos, choquear o mundo e provar que eu pergunto na top 10 da Divina Featherweight. Olha, pode esperar uma grande luta. Tanto Roy como eu, nós não gostamos de decisão. Nós fazemos luta para terminar o mais rápido possível. Mas eu espero que o Roy Nelson possa fazer a grande luta da minha equipe. Eu espero que o Roy Nelson possa fazer um show para os fãs que estão impressionados. Eu sei que Bigfoot vai chegar e tentar lutar por tudo. Eu sou muito competitivo e gostaria de ganhar. O que é o Roy Nelson? 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 É muito forte porque a segunda de você não ficou ando com aquele inimigo. É senão, viu? O FREth, que foi Tada, rapper se quer. O Roy Nelson? Er, eu, tuami, não falei nada, porque Philadelphia não falharam. Então, é af risk de verdade. De volta pra ir ao rumo disso, ele está um bom. Não machen nada, mas é um gol fininho. Algum que eu arrepando a ele. Hoje em dia até quando Oh pop comprar uma diversão. Primeira originária com um jog districts que estão próximos de reais ou, Dando Notí, sobre oре.